Está no ar mais um Antenados na Geral. É sempre bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Espero que esse programa possa abençoar muitíssimo a sua vida. Hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre perguntas e respostas. São perguntas que você manda para a gente aqui que nós vamos responder e tentar esclarecer o máximo possível para que você seja hoje muitíssimo edificado. Vamos lá, para participar do programa de hoje eu convido ele que é líder de missões na igreja Batista Vale de Benção, meu amigo Leonardo Moura, seja bem-vindo Antenados na Geral. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Fico muito feliz e grato de estar aqui nessa companhia maravilhosa dos irmãos. Amém. Vamos lá também. E ele que é bispo da primeira igreja congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro, meu amigo, o pastor Brás Cláudio. Graças e paz. Obrigado, pastor Pablo, mais uma vez. Está aqui é uma honra participar desse programa com gente tão abençoada, pastores aqui, amigos. Eu tenho certeza que esse programa vai ser abençoador. Liga aí para alguns amigos, convida aí as pessoas para ficar antenados aí na Geral. E ele também que é pastor, trabalha com discipulado e encontro nas casas. Pastor Zias Matos, seja bem-vindo. Prazer mais uma vez. Esperamos cooperar aí com as famosas perguntas e que o senhor nos ilumine para que tenha boas respostas. E ele também que é pastor na Igreja Batista do Recreio, no Ministério de Capelania, que também já é ouro da casa, né, Joel Brito? O ouro da casa é por tua conta. É um prazer estar de novo aqui com vocês e vamos ver se podemos contribuir para que as ideias que vão ser trazidas aqui possam ajudar as pessoas que estão nos ouvindo. Vamos lá então para as primeiras perguntas. Olha, cada pergunta aqui eu quero ver, hein. Vamos lá. E a primeira é assim. Pastores, pode emprestar dízimo e pagar depois dobrado? Será que é errado isso? Se a pessoa pegar o dízimo e emprestar ou então utilizar e no mês seguinte pagar dobrado o dízimo? Seria agiotagem com dízimo? Agiotagem com dízimo. O negócio já complica você tocar naquilo que deveria ter sido separado como primícias, né? Eu penso que o dízimo, né, deve ser algo que primeiro deve acontecer no coração. Você separou para Deus, né, a primeira parte, né, então você emprestar é uma coisa que não tem nem como, sabe, e pensar em cobrar juros, né? Deus não lida dessa forma. E se empresta já não é dízimo, já tirou o propósito, como o pastor Braz falou, né, é primícia. Exatamente. E você começa também pela pergunta, quando fala em pagar o dízimo, eu entendo que eu não pago o dízimo, eu devolvo ao senhor uma parte daquilo que ele me dá. Então a premissa já é errada. Talvez por isso a consequência aí na pergunta seja se eu posso deixar de fazê-lo e no mês seguinte acrescer um valor que seria de correção para compensar o que eu não fiz no mês passado. É uma coisa muito pessoal, sempre com Deus, você não tem essa de... ou você entrega ou você não entrega o dízimo, essa que é a questão. E foi instituído, né, para que o cristão, né, possa viver ordenadamente, né, ter sua vida ordenada. Então se a pessoa chegou nesse ponto de ter que negociar essa questão do dízimo, é porque ela está precisando de ajuda para organizar suas finanças, né? Então não tem sentido nenhum. Então é melhor ela procurar alguém dentro da igreja, um pastor ou alguém, um empresário, né, e abrir suas finanças e ver o que é que ela está exagerando ali, o que é que está dando, o que é que não está dando. Se ela está vivendo segundo o orçamento, porque Jesus instituiu o dízimo exatamente para isso, para quebrar em nós aquele amor ao dinheiro, aquele consumismo e nos trazer uma ordem financeira. Então o que você está precisando, na realidade, você que fez essa pergunta, é ordenar a sua vida para não precisar desse artifício aí, tá certo? E acrescentando também, nós podemos observar que se uma pessoa pensa dessa maneira, eu vou pegar, não vou dizimar esse mês, mas mês que vem eu vou dar dobrado. E ela, de repente, não está pensando, né, nas prioridades da casa, né, na manutenção do templo, porque através daquele dízimo, né, ali vai ser feita a manutenção, né, da casa, né, no caso onde ela está congregando. É porque depende da relação que a pessoa tem com o dízimo. Se o dízimo for da igreja, tudo bem, aí ele tem que dar, né, duas vezes, mas se for para Deus, aí é primícia. Porque se ele tiver um acordo com o pastor, eu vou te ajudar aqui com 10%, aí ele vai estar com uma dívida com a igreja, mas se for para Deus, ele tem que tirar em primícia, tirou a primeira parte ali, a relação do homem com o dízimo. Tem gente que quer parcelar, né, já perguntaram, pastor, estou devendo, tem como parcelar em 12 vezes, eu falo o seguinte, eu falo rapidinho, eu falo assim, irmão, irmã, você não tem dívida, tá, como Jesus Cristo disse, né, para aquela mulher, vai e não peques mais, eu costumo dizer o seguinte, porque tem gente que para de dizimar, porque acha que está com uma dívida imensa com Deus. Eu digo o seguinte, houve um erro, houve um erro, você confessa, e daqui para frente, você passa a tirar as primícias, porque senão a pessoa nunca se resolve. Pode falar, pastor. Não, eu ia dizer o seguinte, correlato a isso, talvez consequente disso, é hoje um tema que surge nas igrejas, nas grandes igrejas, principalmente, com relação ao uso de cartão de crédito. Você pode fazer a entrega do seu dízimo através de cartão de crédito, aí você está assumindo um compromisso financeiro com a administradora do cartão, a igreja, você... Agora, como é que vai ser o depois lá, se você vai pagar integralmente, se não vai, aí pode entender aí a pergunta, quer dizer, eu posso pagar o meu dízimo depois? Pois pode, você dá carta de crédito. Agora, a questão técnica até aí é se é possível ou não, isso está sendo estudado. A cartão de débito hoje é tranquila. E tem alguns amados aí que estão criando o Black Friday na igreja. Black Friday, é... Em vez de 10, 7%. Tem, né? Não sei se é verdade, não sei se é verdade, mas me mandaram dizendo que tinha um pastor chamando todos os membros que estão em falta com o dízimo, que ele ia dar um desconto lá no total, né? Alistia. Alistia, alistia. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Demônios podem possuir objetos e móveis? Uma casa pode, por exemplo, ter a presença de demônios? O que vocês acham? Vocês acham que o demônio pode ocupar um carro, um copo, uma roupa? O que vocês acham? Uma vez, o discípulo comprou um carro, né? Comprou um carrinho e foi engraçado que ele bateu com o carro, ele atropelou uma pessoa com o carro e depois roubaram o carro dele e acharam depois o carro com o corpo dentro. Então, ele me fez essa pergunta. Eu falei pra ele assim, eu não acredito muito nisso, não, mas vende o carro. Melhor... Por via das dúvidas. Por via das dúvidas. Vocês acham que o demônio pode ocupar um objeto? O que a Bíblia fala sobre isso, né? É interessante. O diabo disse uma certa vez pra Jesus, né? Ele apontou pros reinos e disse assim, tudo isso foi me entregue. O diabo tem uma mania, né? De usar argumentos. Eu já lidei com muitas pessoas possessas, até na família. E ele tem esse hábito, né? Os demônios de falar, isso é meu, isso foi me entregue, né? Claro que nós sabemos que ele não é dono de nada, tá? Mas, às vezes, por alguma palavra, tá? Tem gente que, dentro de casa, xinga muito. O diabo, às vezes, se apoia em algumas palavras malditas, né? Que foram... E aí ele começa a afirmar que aquilo é dele. É claro que, de fato, ele não tem nada. Mas eu penso que a gente tem que vigiar, tomar muito cuidado, tá? Até com coisas, assim, que você... Aonde você adquire. Às vezes, aquilo, uma pessoa sem conhecimento, ela consagrou aquilo, né? Aquele objeto. Às vezes, consagram comida, objeto, coisas. E eu já vivi rapidinho uma experiência, até a minha filha ganhou um objeto, que foi alvo de uma situação, depois a gente teve conhecimento. E houve, realmente, um fato assim. Minha filha devia ter uns quatro anos. Ela, durante a noite, ela rodava em torno daquele objeto, como se ela tivesse sonâmbula. E a gente entendeu que, na prática, alguma coisa, tá? O diabo, ele tem esse hábito de afirmar, eu tenho direito, porque existe um objeto. Agora, ele não é dono, mas que ele usa, mas, claro, na hora que você repreende, na hora que você... Aquele mal ali... Até a Bíblia fala, né, pastor João, que tudo é santificado pelas ações de graças. Se você der graça, santifica, né? Exatamente, porque Deus é dono de tudo, né? Então, você tem que falar para o inimigo, ó, você não tem direito legal. Mas aí você está repreendendo, porque a Bíblia mesmo fala que o mundo jaz aonde? No maligno. No maligno. Então, isso é uma verdade, né? A questão também passa por a consagração, que já foi mencionada aqui, de certa forma, a intenção das pessoas que fazem esse tipo de coisa, né? A nós cabe repreender, porque o diabo não vai possuir o crente nunca, mas ele possui outras pessoas e os objetos que as pessoas, por acaso, tenham. Eu acredito que, na verdade, ele use pessoas, né? Porque, assim, pode influenciar, né, que coisas aconteçam, mas diretamente, assim, possuir objetos, possuir um algo. E também pode ser uma ótica subjetiva. Por exemplo, se eu não acredito, para mim não vai ter. Mas se a pessoa acredita para ela, vai ser. Né? Foi o que o Paulo fala. Esse demônio de nada serve. Mas, pela consciência do fraco, não coma carne. É, por exemplo, se eu comer carne e faz meu irmão pecar, não é porque há alguma coisa ruim na carne, mas porque a cabeça fraca, a fé fraca do outro, eu vou levar ele ao pecado. Então, eu penso que pode ser também uma ótica subjetiva. Eu, creio, dou graças, santifiquei pelas ações de graças, né? E tem os casos das pessoas que se convertem, que vieram das trevas, do ocultismo, né? Que, muitas vezes, nós temos até que pegar alguns objetos mesmo e queimar. Não que Satanás vai estar ali possuído, coisa assim. Mas aquilo tudo representava como... A casa mal-sumbrada, por exemplo. A casa mal-sumbrada. Termina sendo simbólico, né? Nós temos que acabar com aquele passado dele tenebroso. Eu já fui em casa de crente que tinha roupas que usava na época de religiões que tinha no passado. Ele guardava aquilo há mais de dez anos. E havia algumas situações e assim. E num caso lá de manifestação, o inimigo disse assim. Eu tenho o direito de estar aqui por causa... Falou até onde estava o objeto. Então, assim, de alguma forma, não é bom, tá? Você ter coisas malditas, coisas consagradas, coisas... Você tem que romper, né? Romper com aquilo que você viveu no passado. Entender que você tem uma nova vida com Cristo e o inimigo realmente... Mais uma aqui, ó. Pastores, se alguns pastores não permitem que seus músicos toquem secularmente, por que não dão ajuda de custo para os músicos? É porque, olha aí. Léo é músico aqui, né? Então, assim, se o pastor... Não, você não pode tocar... A pessoa tem o ganho dela, vamos dizer, no mundo secular. Ele toca para a barra. Eu não vejo problema... Bom, aí, aonde toca? Aonde toca? Que tipo de instrumento usa? Que tipo de música faz? Nós estamos tendo uma experiência lá na Igreja Batista do Recreio muito interessante. Alguns irmãos que são membros da Orquestra Sinfônica Brasileira, a OSB. Eles são exímios músicos, eles ganham lá para isso. E na igreja, eles oferecem concertos mensais com música clássica de primeira. Então, ele pode... E ele faz isso também em outros ambientes. Eles fazem isso em outro ambiente. Aí o pastor vai proibir, não, você não vai tocar fora, só pode tocar na igreja. Eu acho que aí fica muito radical. Acho que você tem que ter uma flexibilidade, evidentemente, percebendo aonde ele está. Eu tive uma situação, uma vez, do menino chegar para mim e ele era tecladista na igreja. E ele disse que foi convidado mesmo para tocar em barra, alguma coisa. Eu falei assim, a questão é de tua consciência. Não sou eu que tenho que dizer para você se você vai ou não tocar. E ele terminou não indo. Então, eu acho que você tem que levar, muitas das vezes, o músico à reflexão para ele decidir. Não é você que tem que decidir por ele. Se você for olhar pelo lado profissional, eu, por exemplo, sou engenheiro civil e eu presto serviço também. Eu conheço pastores que são médicos e prestam seus serviços. Então, quer dizer, se você olhar para o músico como uma profissão também, ele tem que saber exercer a sua profissão. Por exemplo, engenheiro civil, vem um pai de santo lá, poxa, pastor, você pode construir um santuário aqui para Exu? Então, aí vai caber a mim decidir se realmente que não vai valer a pena ou não. Por que é que eu vou ficar me metendo no meio das trevas? Eu tenho que decidir. Agora, se eu fosse fazer, para mim não teria problema nenhum, porque eu estou exercendo a minha profissão. Você lembrou bem. A questão é da sua posição pessoal em relação ao assunto. Eu, como advogado, pego não causas. E eu tenho essa possibilidade, essa prerrogativa. Chegar a dizer para o cliente, não vou pegar o seu caso. Você vai procurar o outro profissional. É o que eu até ia dizer. E hoje, e a gente até vê isso na Bíblia aqui, a Bíblia chega a dizer que se você não se associar ao ímpio em determinadas coisas, você vai ter que sair do mundo. 1 Coríntios 5, ele fala assim, o apóstolo Paulo, eu digo com respeito àqueles que se dizem cristãos, se dizem crentes, eu estou parafraseando, e acabam dando mau testemunho. Paulo acha que é pior você se associar a uma pessoa que se diz crente e vive de forma dissoluta, do que você ter uma relação, porque você precisa. Como foi falado aqui, o médico, ele vai atender o não cristão, o cristão, o muçulmano. Você está fazendo um trabalho profissional. Assim como a gente vê também no templo, o templo de Salomão. Não pense que foi só crente que ajudou a construir, que foi contratado mão de obra de não cristão, mas que eram pessoas que eram bons naquilo que faziam. Então, você quando contrata, às vezes, um arquiteto para fazer um trabalho, às vezes, até bom na igreja, não necessariamente você pergunta se ele é crente. Você quer ver o trabalho. Então, da mesma forma, o cristão tem que... Nas aulas de administração que eu dou lá no Seminário Teológico Betel, eu tenho um determinado ponto que você trata a respeito do aspecto imobiliário, aquisições por parte da igreja, etc., né? Quem é que tem que examinar a documentação para ver se está bem e se não está? É um... De preferência, um cristão, desde que ele entenda, porque há cristãos e advogados, às vezes, que não são expertos naquele segmento, naquela área. Você vai se valer de uma outra pessoa de confiança que possa prestar o serviço a você profissionalmente. Maravilha! O papo está indo muito bom, as perguntas estão excelentes, mas vamos prestar para um breve break. Você que está aí, não saia, porque o Antenados volta já, já. Estamos de volta para o segundo bloco do Antenados na Geral. Eu quero incentivar você a participar da nossa página no Facebook. Nós ali temos os recortes dos melhores momentos aqui do Antenados, onde você pode rever, compartilhar, divulgar, curtir, dar um joinha lá. Visita agora lá a nossa página no Facebook, Antenados na Geral. Também temos um canal no YouTube, onde todo o programa a gente coloca lá completo, para que você possa rever também e compartilhar. Peço que você participe, enviando perguntas, enviando temas, e até enviando um vídeo no WhatsApp, porque queremos a sua participação. Como eu sempre digo, o patrimônio da Boas Novas é a sua audiência. Vamos lá, então. Léo, no último bloco a gente falou sobre o músico, né? Você que é músico, como é que é a tua relação com a música secular? Se te chamarem para tocar num barzinho, ou se uma banda secular te chamar para você fazer participação, como é que você lidaria com essa proposta? Como é que seria a sua análise em relação a esse tipo de proposta? Bom, olhando nessa forma, eu tenho um pensamento sobre isso pelo seguinte. O que vai acontecer quando eu mostrar o meu rosto para outras pessoas que me conhecem, que sabem que eu vivo num meio cristão, que eu sou cristão? Então, pelo testemunho, isso vai pesar, porque pode ser que você seja mal interpretado e seja julgado por isso. Se nós temos que dar bons testemunhos, eu acredito que nós fomos chamados para sermos ministros da casa de Deus, né? Ministro do Evangelho. Então, eu acredito que eu não iria por esse fato que pesaria, né? É, pô, vai com a consciência pesada, aí não tem paz? Como é que Deus é glorificado? Ainda mais se for músicas que não adoram a Deus. Não digo nem uma música que fala do bem, mas, assim, se for uma proposta. De músicas pervertidas, música que não edifica. Como nós acabamos de ouvir aqui, muito bem colocado, é que, por exemplo, numa orquestra, né? Uma sinfonia, uma coisa... Não existe, assim, uma... Vamos dizer assim, palavras de baixo escalão, coisas que vão, de repente... Atrapalhar a comunhão. ...em imagem do Evangelho, né? Mas, pastor, rapidinho. Ninguém pode cobrar o outro, tá? Namã, depois de convertido, ele precisava entrar no templo idólatra. E ele ficou preocupado. Ele perguntou, Eliseu, e agora? O rei se apoia em mim quando ele vai adorar o Deus dele. Aí, Eliseu disse, vai em paz. Ou seja, isso é uma coisa que cada um... É uma fé pessoal. É aquilo que o Paulo fala, a fé que tu tens, tens pra ti mesmo. É bem subjetivo, bem pessoal, né? Hein, pastor Braz, já que já tá com o microfone na mão aqui, aproveitar aqui e já começar mais uma pergunta. O uso e costumes de roupas são questões do homem ou são ordens de Deus? O que você acha sobre os usos e costumes das igrejas que impõem sobre seus membros? Será que aquilo ali tem base nas escrituras, tem base bíblica, ou é um dogma humano, uma subjetividade do pastor que ele acha que aquilo é de Deus, que acha que é interessante? O que a gente pode responder em relação a essa pergunta? Usos e costumes eu vejo como realmente sendo algo do homem. Eu penso que de Deus, ele fala pra você andar decentemente. E andar decentemente é muito mais até do que roupa. Uma cigana pode andar com uma roupa longa e andar sensual. Então, assim, Deus, ele tá falando de uma forma, né? Quando ele vai falar de roupa, ele quer que você ande decentemente. Porque roupa, você vê que cada país tem um costume. Às vezes é questão cultural, o costume, exatamente. E muda com o passar do tempo, né? Houve um tempo que todos usavam só paletó e gravata, né? Por quê? Quando chegaram os americanos, chegaram internados. Então, assim, é uma coisa do... E passa, né? Passa. O tempo vai passando, você vê que hoje é muito comum em muitas igrejas, né? A pessoa coloca uma camisa bonita igual a tua. Obrigado. Até pregar com uma camisa dessa, né? Vou te dar de presente. Vai pregar domingo lá. Mas hoje já não há esse escândalo. Houve um tempo que em boa parte das igrejas havia escândalo. Até com o pregador, tá? Então, se passou, porque a Bíblia não fala que passarão os céus e a terra. Mas as palavras de Deus não passam. O que é princípio e é de Deus não passa, tá? Boa, boa resposta. Você tem que levar em conta também a realidade social de onde você está inserido, né? Por exemplo, em países frios. Você vai ter que estar encasacado, cachecol, o que você puder fazer para se proteger do frio. Na prática, o pastor Braz citou o aspecto de termos sido aculturados pelos americanos, né? Na maioria de nós. É verdade, lá eles vinham do frio e aqui começaram a usar o terno também. Só que eles mesmos não aguentam mais isso hoje, né? Eu conheço missionários americanos que hoje andam como nós, andamos aqui, né? Um tempo também nas nossas igrejas que havia essa cultura do pastor estar de terno para pregar. Isso hoje você quase não encontra mais. Mas a maioria de nós, eu creio, pregamos bem, decentemente, né? Vestidos. Tem pastor que usa até bermuda, né? Já viu? O que vocês acham? Tranquilo. Eu acho que essa questão é o não se conformar com o mundo, né? Acho que o mundo está entrando dentro da igreja, né? A igreja, em vez de influenciar o mundo, está sendo influenciada pelo mundo. Então, nessa questão de uso e costumes, a pessoa que fica querendo seguir uma moda que o mundo está estabelecendo, ela sai das duas palavrinhas mágicas quando você fala de liberdade, que é critério e moderação. Então, você começa a fugir disso, você começa a se conformar com o mundo e você vira um escândalo, você está fora de uma lógica bíblica, né? Dessa decência que o pastor está falando. Tem um exemplo muito bom, né? De uma união feminina missionária, fizeram um congresso mundial. E aí fala-se lá que as irlandesas, as alemães, aliás, choravam ao ponto de derramar lágrimas no seu chope, reclamando das irlandesas, reclamando das irlandesas que se maquiavam. Meu Deus, essa foi boa, hein? Lágrima no chope. A regra é para o imaturo. Então, quem quer colocar é porque tem um bando de imaturos na sua congregação. E você tem que ver também, desculpa, Pablo, a questão local. Por exemplo, a Igreja Batista do Recreio está localizada na beira da praia, praticamente. Como é que as pessoas, muitas das vezes, chegam lá? De bermuda. E ninguém vai dizer para elas, asa não venha, não. Agora, na continuidade da presença delas e, principalmente, depois da transformação, da aceitação de Jesus Cristo como salvador pessoal, elas mesmas percebem o contexto em que estão e modificam o seu trajar. Exatamente. Por exemplo, eu não vou para a igreja de chinelo. É difícil alguém subir o púlpito de chinelo, né? Eu nunca via. Mas, pô, já preguei várias vezes na praia. Já fiz casamento na praia. Então, né? Então, ali... Você foi de terno? Eu não botei o meu terno, né? Não botei o terno. Então, é aquilo que a gente está falando aqui, exatamente. É questão, às vezes, de cultura, do local, do respeito do local. É, porque a verdade é que a cultura do local, ela vai estabelecer o uso de roupas, no caso, que sejam para frio, né? Ou... Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, se a gente sair... A gente vai chegar com sobretudo. Às vezes, tem gente que chega na igreja com sobretudo. Um verão de 50 graus, você vai chegar no local todo. Lembrei daquela passagem de Coríntios que fala sobre o véu. Tem igrejas hoje que usam véu, mas aquela questão de véu não era uma questão espiritual, né? Era já questão cultural. Então, a gente tem que observar o costume cultural da época também. Agora, na igreja, a gente deve respeitar, né? Você chegou numa igreja em que aquele grupo tem aquele costume, e você foi convidado para ser pregador lá, vale a gente respeitar. Respeite o costume. É um costume. O Paulo não raspou a cabeça lá? É um costume, mas que deve ser respeitado. Que é bonito, que está incluso no amor. No amor. Eu, quando sou convidado a pregar em outra igreja, eu pergunto a quem me convida, qual é o uso da igreja? O pastor tem que ir de terno? Ah, aqui tem que vir de terno. Eu vou de terno. Não, não. Blusão, bem vestido e tal. Eu até procuro, por exemplo, vou pregar numa igreja, pergunto, faz essa identidade, saber como é o costume da igreja. E até o perfil da igreja, por exemplo, se é uma igreja pentecostal, eu vou tentar me adaptar também ao estilo pentecostal, para tentar fazer com que eles compreendem mais. Se é uma tradicional, eu vou tentar pregar de forma mais tradicional, para também tentar adaptar ao costume da época. Então, eu acho interessante isso, até para ter mais acesso ao coração das pessoas. É claro que por trás, quem usa é o Espírito Santo. Mas eu acho que uma leitura... Conteúdo, eu estou entendendo. Conteúdo, você vai pregar o mesmo. Porém, a maneira de falar... A maneira, eu vou tentar me adaptar para poder ganhar o coração das pessoas. Falar para o jovem, vou falar uma linguagem jovem. Acho que a adaptação é o segredo. Mais uma pergunta aqui. Só sou batizado com o Espírito Santo se falam em línguas estranhas? O batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa que falar em novas línguas? Olha aí essa polêmica. Porque até então, existe uma teologia que defende. Se você for batizado com o Espírito Santo, tem que falar em línguas. E se você... E tem outros que não. Não, falar em línguas é só um dom. O falar em línguas é um dos dons. Quando você é batizado com o Espírito Santo, algum dom vai manifestar, com certeza. Não necessariamente o dom de línguas. Mas as pessoas, às vezes, ficam tão apavoradas com a questão das línguas, que acabam deixando de lado também. Então, por que você vai viver com parte, se você pode viver com todo? Então, procure a plenitude de Deus. E línguas, gente, é uma coisa fundamental na vida do discípulo. Porque você... A Bíblia fala que a língua é para edificar a tua fé santíssima. Então, como é que você vai edificar a sua fé se você não está falando em línguas? E também fala que é uma forma de adoração a Deus. Então, você pode falar português, inglês, espanhol, qualquer outro idioma. Não vai ter palavras suficientes para adorar a Deus em espírito e em verdade lá do seu íntimo. Então, a línguas é para isso. Então, por que você não vai falar em línguas se não tem mistério nenhum? Eu acho que nós temos que desmistificar essa questão do falar em línguas e saber que todas as pessoas podem ter esse dom e ter a plenitude do Espírito Santo. O problema é quando o cara fala mais em línguas do que português, né? Aí é que é complicado. Não, você tem umas histórias aí. Eu acho que a gente tem que estabelecer a gênese da coisa. E aí eu vou falar daquilo que eu creio, tá, irmãos? Nós somos batizados pelo Espírito Santo no momento em que aceitamos a Cristo como salvador pessoal. Ponto. O que nós podemos e devemos buscar é a santificação de vida e a plenitude do Espírito na nossa vida, né? A gente sabe que há pessoas muito sérias e coerentes no que fazem em relação a esse assunto, mas nós sabemos que há muito engodo também, né? Eu vivi uma situação uma vez, alguns anos atrás na igreja, de uma pessoa se dizendo falar em línguas e havia intérprete, porque a palavra diz que tem que ter intérprete, né? Em princípio, a edificação é pessoal e quando é para o grupo tem que ter intérprete. E que passado um tempo aquilo estava descambando e quem era o intérprete confessou que era um colunho entre os dois para impressionar a igreja e eles se fazerem proeminentes na vida da igreja. Acho que temos que ter bastante cautela aí. Eu acredito que, na verdade, quando a Bíblia vai falar, Paulo vai falar sobre esse assunto, né? Estava acontecendo naquela época dentro da igreja, né? Uma, assim, uma confusão, né? Porque todos queriam falar em línguas e ele vai falar isso exatamente para que as pessoas possam entender. E aí vão falar. Se há alguém falar em língua no meio público, né? Que haja alguém para interpretar. Mas, assim, eu acredito que hoje as pessoas estão se preocupando mais em mostrar uma espiritualidade, né? Que às vezes nem tem. Que às vezes não tem. E esquecem de buscar, na verdade, o principal, né? Que é os frutos do Espírito. Que é a pessoa realmente mostrar que ela foi transformada por Cristo através das ações, das atitudes do amor, né? Da bondade e todas essas coisas. É um dom maravilhoso. Senão, Deus não teria deixado. Mas a Bíblia diz que nem todos, né? O apóstolo Paulo vai dizer, nem todos vão falar em língua. Agora, olha só que problema, né? Você dizer que a evidência é o falar em línguas. Porque o selo do Espírito Santo, né? Todos temos que ter. Se você não tem o selo, você não é dele. Você não pertence a Deus. Quando alguém diz que a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas, e aí a pessoa não fala em línguas, consequentemente, ela não é selada, aí cria uma confusão. Até culpa. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que nem todos vão falar em línguas. Mas todos. Muito bom. E pior de tudo é quando coloca isso com a relação à santidade, né? Isso. Aí acha que quem fala em língua é mais santo do que quem não fala em língua. Então, olha aí. Sabe, então, assim, agora é uma bênção. É um dom que também deve ser buscado. Mas você não deve entrar em depressão... Se você não falar. Se você não falar. Busque, mas com amor, com perseverança. Mas busque outros dons também. Sabe que é bênção. Muito boa. A gente vai precisar para um breve break novamente. Mas pegando esse gancho aqui, de repente você tem uma vida piedosa, não fala em línguas, não se sinta culpado. Você foi, né, batizado aqui pelo Espírito Santo, pela sua transformação de vida. Mas busque os dons, porque é de Deus. Voltaremos já, já. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Atenas da Geral. Estou rindo aqui que o intervalo é uma bênção também. A gente se diverte aqui e aprende muito. Vamos lá, pastor. Ah, antes, deixa eu incentivar também. Incentivei para você participar do Facebook, do YouTube. Mas você pode entrar no site www.boasnovas.tv Caso você precise ir para a rua e queira levar a Boas Novas no seu bolso, acompanhar no seu celular Android ou iPhone, você também pode indicar para quem mora do outro lado do mundo, lá nos Estados Unidos, no Japão, para nos assistir aqui também pela internet. Vamos lá, pastores. Mais uma pergunta do nosso telespectador. Hoje está bem divertido aqui, bem dinâmico. Um centro espírita ao lado da minha casa me pediu ajuda espiritual e financeira. Posso ajudar sem comprometer a minha fé? E aí, vamos lá. O que vocês acham? O cara quer ajudar lá para construir lá o centro de Macumba, ele para fazer os cultos, as celebrações dele lá. E você está ali do lado e ele viu que você tem condição financeira e pode ajudar. Pastor Joel Brito. A luz não tem afinidade com as trevas. Uma repulsa a outra, né? Você começou a ler a pergunta e eu lembrei de uma experimentação da minha esposa, quando estudante de teologia. A turma resolveu ir a um centro espírita como forma de estudo, né? Iram lá ver. E eles não conseguiram realizar os trabalhos que normalmente faziam. E lá, pelas tantas, alguém possuído por uma entidade, provavelmente, disse que elas teriam que se retirar dali. Eram algumas moças, porque eles não conseguiriam desenvolver o trabalho. Eu vejo com muita dificuldade essa possibilidade. Agora, lembrei que a outra pergunta foi sobre o tocar secularmente, né? Que é subjetivo. Se a gente tentar ajudar pela via da generosidade, será que é válido ou não? Será que... Dá uma confusão, né? Será que eu estou divulgando o trabalho? Será que eu estou propagando? Se eu ajudar, eu vou propagar uma religião que eu não concordo? Ou, se eu ajudar, eu entro pela vereda do amor e da generosidade? E, de repente, eu posso ganhá-lo? Então, vê que é bem difícil. Mas aí, sem sectarismo, mas a gente tem muita necessidade no nosso meio que você não vai deixar de fazer aqui para ajudar alguma coisa que você não acredita. E aí, um aspecto importante da pergunta que eu acho que a gente pode conversar bastante, ajuda espiritual? Se essa pergunta, se viesse para mim, se viesse para mim e me perguntasse isso, né? É, você que é construtor. Eu lembro, eu lembro, por exemplo, desde 1981, a primeira vez que nós fomos nas praias, dia 31 de dezembro, para estar evangelizando nas praias. Aí, teve um choque muito grande com os espíritas, os do Candomblé, que iam lá oferecer oferendas aí a manjar e tinha aqueles terreiros todos que eles faziam e liam a mão de pessoas e faziam a cabeça e tinha aquelas possessões. E quando nós nos aproximávamos, rapidamente parava tudo, eles olhavam para a gente como inimigos e pediam para que nós nos retirássemos, porque estava atrapalhando a atividade deles. Então, se alguém de algum centro espírita me pede uma ajuda espiritual ou financeira, eu vou falar assim, ó, não vai dar certo. Porque se eu te dou do meu dinheiro, isso para você vai ser uma audição, porque não vai funcionar nada lá. E espiritual mesmo, os demônios vão tudo... Eles mesmo têm que entender que não podem pedir para um crente. É, a questão que você falou da ajuda, né, na questão do exercitar a nossa bondade, né, assim, eu tive uma experiência muito boa através disso. Nós fizemos um trabalho em uma casa espírita, porém que cuidava de doentes com câncer terminal. E ali, o rapaz, ele pediu uma ajuda para cuidar dessas pessoas, porque eles ali, iam para ali, não tinham ninguém. E, no caso, ali era a última estágio deles, né, ali eles iam para morrer. Então, nós dámos... Dá uma morte digna. Dá uma morte digna para a pessoa. Então, isso, eu acho que é outra vertente. Eu acho que, para isso, eu acho que a igreja realmente precisa. Porque a gente ia lá, a gente conseguia orar pelas pessoas, nós conseguíamos ir ali e fazer um trabalho evangelístico naquele lugar. Se for ajudar pessoas. Segundo a nossa fé, né, não tem como fazer um sincretismo, uma aliança. Dar dinheiro para a construção, né, de imagem de templos, isso aí não tem como. É ajudar pessoas, né? Você ajudar pessoas, inclusive, se a pessoa pediu ali, o Espírito, pediu ajuda, você está ajudando o indivíduo. Porque é uma pessoa, pode pedir socorro para ela, uma orientação conjugal. Estou passando por um problema, você é um pastor, me orienta, né? Não há nenhum problema em você abraçar, você está ajudando não um sistema, você está ajudando o indivíduo, vidas, né, como o pastor está citando aqui também. Esse trabalho que você citou lá, quanto tempo durou? Então, esse trabalho, ele, na verdade, até hoje, existem pessoas que ainda vão lá ajudar, porque realmente é algo que precisa, né? E ele tinha uma repulsa engraçada, e isso tem que ser quebrado, de olhar o cristão como uma pessoa ruim, que não olha para as pessoas. Então, isso foi quebrado, né, ali naquele lugar, de uma forma que ele começou a olhar a gente de uma forma diferente. Não, eles ajudam, sim, o próximo, eles têm essa... Mas a natureza aí da assistência é diferente daqui, a pergunta atrás. Não, com certeza, com certeza. Exatamente, por isso que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Um dia desse, eu postei a foto pegando onda, aí um cara chegou, pô, pastor surfa muito, eu sou um bandista, mas esse pastor é meu amigo. Ele falou assim, eu falei, é, oxalá, o amor de Deus, eu falei, o amor de Deus supera as nossas diferenças, né? Eu quis dizer para ele o seguinte, eu não concordo com o que tu dizes, mas respeita a sua fé, a sua opinião, né? Eu vou continuar na minha. Vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Sou cristão, sou cristã, olha aí, essa aqui é forte também. Casada, meu marido é do Candomblé e tivemos uma filha. Eu quero apresentar ela na igreja e ele no Candomblé. O que devo fazer agora, hein? Essa bomba aí, o que deve fazer? É que cai na mesma questão, porque ela vai consagrar a filha e depois vai trazer problema se levar a filha para lá. É, como é que é? E como ele está falando ali de Namã ali que teve que entrar, você não pode, né? Agora, desculpa, né? Existem, assim, princípios, né? Não há ordem. Por exemplo, se ela ver que o casamento dela, vamos dizer que o marido, ele impôs de uma forma o seguinte. Nós vamos divorciar se isso, né? Se você não permitir que eu faça, né? E se, claro, ela vai usar toda a sabedoria como mulher. A Bíblia diz que a mulher sabe edificar a sua casa. Mas, sinceramente, se uma membra, um membro, uma mulher, viesse e me falasse uma situação dessa, pastor, eu permiti para não perder o meu casamento. Eu não iria julgá-la, porque a Bíblia diz que os filhos são santos, tá? Ela deveria, eu entendo assim, o máximo. Mas, assim, eu já vi pessoas chegar para mim e falar assim, eu acabei com o meu casamento para seguir a igreja, entendeu? Porque com a outra pessoa, eu acho que hoje está havendo uma inversão, sabe? Como que alguém divorcia, porque senão, com aquela outra pessoa, eu não poderia servir a Jesus. Então, assim, a gente também tem que ver direitinho. Quem sabe, né? Ela, para frente, ela vai conseguir, sabe? E até porque o casal, os dois têm o direito em relação ao filho. E o rito não vai definir a vida do filho. O que vai definir a vida do filho é a criação. É a criação, né, a instrução diária. Não pode repreender. Exatamente, exatamente. Essa é uma situação recorrente. A gente encontra isso, pelo menos no meu ministério, eu encontro isso aos montes, né? Eu penso assim, a gente estava até conversando um pouco antes, né? A origem disso. Ela casou e não era crente, se converteu depois e agora tem a situação do filho. A questão da convivência, então, pode levá-la a abrir mão disso, como ele também. Tem que haver uma reciprocidade, porque há maridos que não permitem. Eu vivi uma situação de um adolescente que se converteu, a mãe crente e o marido não. Mas, na origem, os dois não eram crentes. E ele não permitiu que a criança, o adolescente fosse batizado. E eu falei para ela, ela ficou muito triste, eu falei, não, respeite a vontade do seu marido. Vamos explicar isso ao menino. Fizemos isso, três meses depois, ele falou, ok, pode batizar assim, sem nenhum tipo de outro de interferência. Nem por força, nem por violência. A questão toda, na definição, vai ser os próximos anos desse filho. Não vai decidir, de repente, ela esteja preocupada no que vai ser no futuro, né? É o depois que define. Então, o que vai definir, na verdade, é a vida ali dessa criança, desse adolescente. A instrução. A instrução que ele vai ganhando no meio da caminhada. Jabes recebeu um nome que, a princípio, seria um nome de maldição, dor. A mãe, Jacó, recebeu um nome que significa suplantador, enganador. Mas o que definiu a vida de ambos foi a experiência que eles tiveram com Deus. Pronto, olha aí, boa resposta. Vamos lá para mais uma pergunta. Ser santo como eu sou santo, significa ser perfeito tal como Deus? Significado de ser santo. É porque eu tenho que ser perfeito na minha... É um processo, né? A santificação é um processo. Desde que você foi justificado, você começa o processo de santificação até a glorificação. Então, nesse processo aí, a Bíblia fala que é de fé em fé e de glória em glória. Então, o seu objetivo, é claro, é imitar Jesus em tudo e ser como ele é em tudo, inclusive santo e perfeito. Não, agora é claro que nós não atingimos ainda, mas o quê? Esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, né? Então, o nosso alvo é Jesus ser como ele é. E para isso, ele vive dentro de nós, para nos capacitar para sermos como ele é. É um objetivo de vida, realmente. Ser santo é um objetivo de vida. Cada dia a gente precisa ter esse tipo de preocupação, né? Um livro que, de quando em vez a gente cita, muito antigo, em seus passos que faria Jesus, devia ser alguma coisa que está sempre na nossa mente. Eu tenho determinada situação diante de mim. Vou fazer ou não vou fazer? Isso vai me prejudicar ou não vai? Vai prejudicar outros ou não? Espiritualmente, vai me fazer crescer ou não? Isso você tem que levar em consideração. E a sua experimentação diária com Deus. É isso que vai determinar até a sua acuidade espiritual, para dizer, eu vou fazer ou não vou fazer, eu vou ter vida santa ou não vou. Isso não anula um deslize, mas é exatamente isso que o pastor Jorge está falando. É um processo, é um mini Cristo, né? Perguntar sempre, o que Jesus faria isso no meu lugar, né? É se santificar, né? Separar. É se separar das coisas que são profanas, né? E fim com aquilo que é do céu, né? Que é do reino de Deus. Viver o reino de Deus. Encarnar o reino de Deus aqui na Terra, né? Então, assim, essa dificuldade que nós temos, né? De brigar, essa briga que nós temos, né? Do Espírito, né? Com as vontades do homem, né? Claro, desde o pecado, que foi... Sempre vão existir. Isso vai sempre existir. Então, vai ter que ter uma luta, uma busca intensa, para que você venha a fazer a vontade de Deus. Porque isso caracteriza o ser santo, né? Ser santo é perseverança, né? Nós vamos para um breve break, mas ainda tem mais um bloco. Você que está gostando muito, sendo muito abençoado, aí não saia. Porque ainda tem mais um bloco aí para abençoar muito a tua vida. Aguarda aí que a gente volta já, já. Antenados na geral, está de volta aqui para o quarto e último bloco. Vamos lá para mais uma perguntinha. Pastores, aqui estamos diante de pastores. O pastor sempre pergunta, durante o culto, se estamos sentindo a presença de Deus. Mas nunca sinto nada. Eu tenho uma vida piedosa, uma vida misericordiosa, uma vida bonita. Sempre ajudo o próximo. Existe algo errado comigo? Porque eu não sinto nada no meio do culto. Vamos fazer a separação aqui entre alma e espírito, né? Porque se você vai ser guiado pela alma, pelo sentimento, né? Hoje em dia você vê vários ministérios que fazem aquele apelo almífero, né? De que tem que ter aquelas emoções, tem que ter o aipio. Isso aí independe, gente. A coisa do espírito é a tua consciência, é a tua comunhão com Deus. É aquilo que o Senhor coloca lá no teu coração, aquela intuição que o Senhor coloca para você relacionar com Ele. Então, definitivamente, não tem nada a ver a comunhão íntima com Deus com as emoções. A Bíblia fala que o espírito tem que dominar sobre a alma. Aquieta a minha alma, o salmista falava, né? Ordeno a minha alma para que louve a Deus. Não tem nada a ver com o sentimento. Jesus vai falar que... Um pai vai dizer, meu filho, vai trabalhar na vinha, né? Ele fala para dois filhos. Um diz assim, pai, eu vou, né? Dá a entender que ele está carregado de emoções, né? Eu vou, deixa que eu vou. E o outro, parece que friamente, fala, não vou. E a Bíblia diz que aquele que disse que não ia, foi. E o que disse que ia, né? Acabou não indo. Então, quer dizer, essa questão realmente de emoção é muito... Não tem nada a ver realmente. Se alguém pode estar achando que... O que é o sentir a presença de Deus? Elias, tá? Ele vê terremoto, ele vê fogo. E interessante, né? Vento que fendia as pedras. E interessante, Deus estava num sício tranquilo. Deus podia estar naquelas coisas tão gritantes, né? Mas Deus estava num sício. De repente, você está entendendo que sentia a presença de Deus, né? A pessoa, uma moça que está perguntando, né? Não disse, mas é... É. Ou piedosa, né? É. Piedosa. Então, o que que acontece? De repente, ela criou uma expectativa de que sentir a presença de Deus é algo que ela viu em outras pessoas. Mas ela, de repente, na sua oração, na sua forma, Deus está ali num sício tranquilo, presente na vida dela. Pelo que os dois pastores já falaram, a gente percebe que isso é muito individual. A minha natureza é uma, de cada um de nós aqui, a cada um de vocês é outra, cada um tem uma percepção e cada um tem uma necessidade também. E acho que a gente não pode esquecer que Deus tem as suas formas de falar conosco, que diferenciam, levando em conta a nossa natureza. Então, muitas das vezes, e a pergunta me leva a pensar assim, há uma indução. Você está sentindo a presença de Deus e aí tem que ter uma reação. Alguém diz que isso é coisa de animador de auditório, né? E a gente tem muito disso hoje nas igrejas. As pessoas são induzidas a... E o êxtase pode acontecer... Manipuladas. Exatamente, exatamente. Eu acho que não é por aí. Deus vai falar da forma como nós podemos receber... Porque a emoção, ela serve a fé, não é a fé que serve a emoção, né? Então, eu não tenho que... Para ter fé, tem que ter emoção. Eu tenho fé e, consequentemente, posso me emocionar, posso me alegrar, posso me expressar. Não é uma obrigação, mas vai de cada um, é subjetivo. Guardadas as devidas proporções, quando falamos hoje a respeito do dom de línguas, todos têm que ter? É, por exemplo, uma pessoa, né, André, que é depressiva ao extremo, mal amada. Se o pregador anuncia o amor de Deus e ela se sente amada, ela vai ter... Vai mexer com ela, vai ter um choque, né? Ela pode ficar catatônica e até cair no chão de um choque térmico emocional, mais ou menos. Porque vai mexer com a emoção dela, mas não necessariamente isso é uma obrigação acontecer. É, definitivamente, realmente, não tem uma obrigação de sentir alguma coisa, né? Realmente, o sentir é do homem, né? E é uma consequência, realmente, daquilo que acontece no mundo espiritual. Agora, existem pessoas que são mais emotivas, existem pessoas que têm uma emoção a for da pele já. Ela já tem isso na vida dela, ela já vem de uma caminhada de ser assim. Então, vai ser natural que algumas pessoas sejam assim e outras não têm tanto. Já são mais cautelosas quanto a isso, mas entendem o evangelho, entendem, né, que ali a presença de Deus está ali, porém, ela não está sentindo na pele. Tenho fé, por isso obedeço, né? Eu fico pensando no pai Abraão, né, o pai da fé, com 80, né, foi 90 anos que ele teve ali a promessa. Acho que não tinha nenhuma emoção ali, né, pelo contrário. Será que vai cumprir? Pô, já está ficando tarde, né? Então, a fé, na verdade, é decisão, eu peguei isso. Houve até dúvida, né? Houve até dúvida. É verdade. Vamos lá, pastores. Se eu consagrar meu carro, isso irá protegê-lo de acidentes e assaltos? Um são de objeto funciona? Olha aí. Interessante. Sinceramente, assim... Porque as pessoas costumam pedir, né? Pastor, urge meu carro. Às vezes, por educação, né, a gente ora e dá graças a Deus. Porque se a gente também for... Irmão, consagração... Isso não existe. Isso. Se você consagrou, você não vai poder depois... Pensa bem, você consagra um carro, depois você vende ele para um espírita, ou enfim... Que vai usar... Que não é consagrado. E aí, como é que é? Se você consagrou, não é verdade? Porque tem essa coisa, vamos ungir a guitarra, depois vende para um cara que vai tocar música totalmente subversiva. Então, essa questão de... A gente não cria caso, mas a gente ora, vamos agradecer a Deus, né? Mas agora, essa questão... O carro pode ser roubado? O carro pode bater? O que sucede ao ímpio? Acontece com o justo? Só mais para todos. Deus dá muito livramento. Eu sou prova viva disso, já ganhei tantos livramentos. E ele dá a você que está ouvindo, já deu e vai dar mais. Mas o fato de acontecer algum problema, você não tem o direito de questionar e falar Senhor, eu consagrei, tome cuidado. Não é errado fazer um seguro também? Consagra... Não, eu conheci um que não fazia o seguro. Perguntava para ele, você não vai fazer o seguro? Não, eu já tenho o seguro, é o Vera Cruz. Ele falava assim que o seguro era o seguro. Aí o que aconteceu do carro dele ser roubado. Olha aí! O carro dele foi roubado, ele ficou em parafuso. Mas logo depois ele estava com outro carro. Aí eu falei, está vendo, funcionou, então o seguro Vera Cruz mesmo, né? Porque você acabou tendo condição, Deus te deu condições de você comprar um outro carro. Porque a consagração, já acontece, de pastor a gente vive isso, né? Pastor, vamos lá ganhar um carro, consagra lá para mim, pega o óleo. Aí eu vou lá, educado. Quando é o sol grosso. Tacar em cima do carro. Aí eu fui lá, orei, mas a minha oração não foi, consagra, protege todo o mal. Senhor, que a tua filha possa usar isso para a tua glória. Que ela possa dar carona para aqueles que estão a pé. E essa consagração seja a verdadeira consagração na vida. Eu tentei orar de forma que ela entendesse como uma pregação. E se um dia alguém na igreja precisar, que ela tenha um coração a pé de emprestar. É verdade, usa ela, senhor. Aí já não é parte da oração. É, já não é mais oração aí. Realmente, é educação, né? Como você falou, nós vamos orar, mas sim agradecer, né? Você deve agradecer por aquilo que você tem, né? Tudo em tudo. Agora, acontecer vai acontecer porque é inevitável, né? Pode acontecer comigo, com você, vocês que estão assistindo. Vai acontecer um acidente e... Peneu vai ficar careca, vai ficar careca, desgasta, vai ter que trocar. A Bíblia fala sobre vigiar, né? Vigiai e orai, tá? Inclusive, até os templos, tá? Não é errado o pastor colocar câmera, colocar, de repente, um alarme. Ter ali, né? Uma forma de vigiar. Porque tem gente que acha assim, se eu tomar esse cuidado, não é Deus que tá aguardando. Outros acham, se eu, a saúde, né? Ah, se eu fizer um plano de saúde, não é Deus. Mas, Deus te abençoa você vigiando. Maravilha. Pastores, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês, muitíssimo. Tem muita gente no Projeto Vida Nova aí, a vida. Um abraço pro apóstolo Ezequiel Teixeira, mas muitíssimo. Que Deus abençoe muito mesmo vocês. E agradeço mais uma vez, Deus abençoe, um beijo grande e até a próxima. Não adianta ter camaro amarelo, dó de rana e fiorino, pois se morresse em Cristo, você vai pro precipício. Tem jato e avião, tem carro, cancadão, vai te dar o direito de ganhar a salvação. Não adianta ter camaro, dó de rana e fiorino, pois se morresse em Cristo, você vai pro precipício. Tem jato e avião, tem carro, cancadão, vai te dar o direito de ganhar a salvação. Se quem era a salvação, eu vou...